Brincar aqui no projeto é sério, é uma coisa que é muito levada a sério. Eu espero que todos eles cresçam através da forma lúdica, do entendimento, do mágico. Então brincar é fundamental e de suma importância para que eles tenham uma boa vivência com a vida. Durante toda a semana a gente vai estar só brincando mesmo. Não vai ter reforço escolar, não vai ter nada disso. Eles só vão brincar, eles vão cuidar de se movimentar, de correr, de pular corda, jogar taco. Em especial na sexta-feira, para a gente encerrar dentro do projeto as atividades, eles vão fazer na frente do nosso projeto um dia inteirinho de brincadeiras. E aí só guloseimas no final. Né, gente? Sim!